Tudo se transforma através das nossas conexões. O seu Zé sempre plantou soja. Já a sua filha Ana plantou outro futuro. Ela se conectou com a Cris, diretora de inovação, que ajudou a transformar a fibra da soja do seu Zé em tecido e milhares de seguidores. Uma de suas fãs, a Dona Beta, fez um pedido radical para curtir a sua nova paixão. Seja pelo crédito consignado, empresarial ou rural, nossa conexão transforma. Banrisul. Banrisul.